E a gente abre essa edição falando de um crime chocante em Valparaíso. Um policial militar foi morto a tiros. A suspeita é de que um policial civil tenha cometido o crime. A repórter Michele Bacelari está ao vivo na Delegacia da Cidade. Tem mais informações desse caso pra gente. Michele, bom dia pra você. Já se sabe o que teria motivado esse crime? Ainda não, viu, Jéssica? Bom dia pra você. Bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Segundo as informações apuradas pela nossa produção, o policial militar Juliano Macedo, de 38 anos, teve um relacionamento com uma funcionária aqui da Polícia Civil de Valparaíso. Eles ficaram juntos aí por cinco anos, tiveram um filho, mas atualmente o casal estava separado e nesta madrugada Juliano foi até a casa da ex-mulher e foi quando aí esse crime aconteceu. Nós temos imagens feitas agora de manhã do momento em que a perícia esteve aí no local do crime. Ainda segundo informações que a gente apurou, Juliano ainda tinha a chave da casa onde morou com a ex-mulher e chegou no local durante a madrugada aí sem avisar. A mulher estava acompanhada aí do policial militar, que é o atual namorado dela, e quando eles viram que o PM entrou, havia entrado na casa, se esconderam no banheiro. O PM então arrombou a porta e foi quando esses disparos ocorreram. A suspeita é de que o policial civil tenha efetuado esses disparos. Uma das balas atingiu a cabeça de Juliano, que chegou a ser socorrido com vida, foi levado para a Santa Casa de Aracatuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O policial civil, suspeito aí de ter atirado no policial militar, o Juliano Macedo, está foragido. A Corregedoria da Polícia Civil já iniciou as investigações desse caso e informou que vai abrir um inquérito para apurar a conduta do policial civil. A mulher já prestou depoimento aqui na Delegacia de Valparaíso. Até o momento, Jéssica, a Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre a morte do PM Juliano Macedo, que trabalhava na corporação há 20 anos. O corpo dele está em Aracatuba, ainda não foi liberado, não tem previsão para isso e também não tem previsão de quando vai ser enterrado. É com você. Tá certo, Michelle. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você. A CIDADE NO BRASIL